Olá galera, eu sou o DJ Guto Loureiro. Nesta nova série aqui no canal eu vou mostrar para vocês alguns segredos, algumas dicas muito fáceis de perguntas que são muito recorrentes dos meus vídeos. Uma delas, a primeira delas, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como fazer para colorir essa parte aqui, para fazer com que essa bolinha aqui do Cerato tenha as cores, seja colorida conforme as músicas. O passo é bem simples, mas pouca gente sabe que isso é possível. Então, você faz da seguinte forma, você escolhe a sua música na playlist, você vem aqui e escolhe a música que você quer, e aí nesse quadradinho aqui no canto, nessa segunda coluna, tem um quadradinho aqui, você clica com o botão direito e aí você escolhe uma cor, vou botar aqui um rosa, perfeito? Vou botar aqui na Madonna, colocar outro, então amarelo, ok? E aí quando você carregar a música, eu vou carregar aqui do lado esquerdo, pode ver que ele acompanha a cor que você tiver colocado, a cor que você tiver indicado. Vou botar um verde aqui, aqui ó, carregou, carreguei aqui do lado esquerdo, ele vai acompanhar a cor que você selecionar, então é bem simples, não tem nada, não é uma coisa assim tão secreta, mas muita gente me pergunta como fazer isso, beleza? Então tá, até a próxima dica, valeu gente, até mais, tchau! Tchau! Tchau!